Bom pessoal, então já terminamos aqui o nosso Google Play e agora então a gente vai para a App Store. Então, já indo de cara, sem perda de tempo pessoal, já vamos lá. Primeira coisa, você tem que ter uma conta na App Store de desenvolvedor para você poder então publicar os seus aplicativos, os seus dispositivos no iOS, no iPad, na App Store e tudo mais. Então, você tem que ter uma conta. Então, você vem aqui, acessa o browser, acessa aqui developer.apple.com.br e você então se registra caso você ainda não tenha um registro. Ok pessoal? Eu já tenho um, claro, inclusive nas videoaulas anteriores aqui, você vai ver que as aulas, você vai ver então que eu tenho aqui os videoaulas onde eu mostrei inclusive essa parte, muita coisa bem legal. Se você não tem, o pessoal cria, você vai aqui em Create, você vai colocar as suas informações aqui, e-mail, dados aqui, pergunta de segurança, primeiro nome, senhas e tudo mais, coloca aqui. E depois, então, ele vai pedir para você inserir os dados no cartão de crédito, você vai pagar lá 99 dólares, certo? Para, 99 dólares para uma conta individual, ou 199 dólares para uma conta empresarial, né? Então, os parceiros trabalhando em equipe, várias pessoas. Então, isso é um valor anual, tá pessoal? Todo ano você vai pagar isso aí. Eu já tenho a minha conta, então eu não vou fazer isso aqui, tudo aqui, esse processo aqui. É uma coisa fácil, né? Vocês podem estar fazendo. Bom, eu vou então agora acessar aqui no meu registro, certo? Aqui é o meu registro de desenvolvedor. Eu já tenho aqui uma conta, que é o Neri Netsky, certo? Então, estou acessando aqui esta minha conta de desenvolvedor, tá ok? Muito bem, vamos continuar aqui com a minha conta. Então, eu estou aqui na minha conta de desenvolvedor. Claro, pessoal, aqui tem duas áreas importantes. Depois que você fez o registro, depois que você pagou, está tudo ok? Então, tem aqui a parte dos certificados, da identificação, dos profiles e o iTunes Connect. Tudo isso aqui é necessário para você poder, então, criar seus aplicativos para a App Store, publicar e tudo mais. Tá ok? Então, é muito importante você ter esse cadastro. Primeira coisa, pessoal, faça o cadastro e pague os 99 dólares. No meu caso, até tem uma videoaula que eu expliquei ali. Eu coloquei uma informação incorreta, então, ia acabar demorando muito mais. Eu só liguei para a Apple São Paulo, os caras, assim, em pouquinho tempo já me resolveram o problema. Já estava disponível. Então, realmente, é muito eficiente o trabalho deles, tá ok? Pode ficar tranquilo que é muito eficiente. Então, pessoal, você tendo uma conta e aí você tendo um Mac e tudo mais, você já pode começar a testar, tá ok? Antes mesmo de a gente ir para o Mac, pessoal, a gente precisa fazer algumas coisas aqui, tá certo? Então, vejam que o nosso app, aqui, nós temos aqui o seguinte. Aqui, nós temos no nosso app, aqui é onde temos aqui o Profiles. Aqui, nós temos aqui esse iPhone aqui. E no nosso SDK Manager, veja que nós temos aqui um para cada um. Nós temos aqui, ó, o dispositivo 64 bits, né? iPhone 5s em diante, né? iPhone 5 em diante, 64 bits. E os iPhones abaixo, né? Tipo, 4s, 4, então é iPhone 32 bits. Então, veja que aqui tem os dois. Para você publicar na App Store, tem que ser os 64 bits, tá, pessoal? Tu não pode publicar com 32 bits. 32 bits é só para você poder testar realmente nos aparelhos. E aqui o Android, claro. Isso aqui tudo já foi mostrado. Se não tiver, pessoal, você tem que vir aqui e criar, tá? Tu tem que criar, por exemplo, eu quero para Android. Ou quero para iOS 32 bits, né? Ou eu quero para... Ou eu quero para... Opa, aqui deu um probleminha que eu já vou explicar o que que é, tá? Ou para 64 bits. É que, na verdade, o computador tem que configurar lá o PA Server. Está tentando conectar esse cara aqui, mas ele não está conseguindo. Então, depois eu vou estar mostrando por que que não deu certo. Então, aqui, tu vai olhar que nós temos aqui o iOS 32 bits, certo? Veja que eu já tenho um telefone Nery Netsk aqui conectado a ele. E temos aqui o 64 bits, que depois é para a gente poder... Ó, veja que eu já tenho aqui. E depois eu tenho aqui também o... Onde está aqui? O Configuration. Aqui é o Application Store. Esse cara aqui que vai ir para a App Store. E esse cara aqui para eu poder testar no aparelho, tá? Então, como que funciona isso daqui? Vamos pegar essa nossa aplicação. Eu quero testar essa aplicação agora no meu celular. E aí, como é que eu faço? Tá? Então, primeira coisa. Veja o que nós... Você tem que ter a conta do desenvolvedor. Criou a conta, pagou, beleza. Então, a gente vai acionar os certificados. Tá? Aqui é muito importante você entender duas coisas, tá, pessoal? Como eu já programo, eu já crio aqui aplicativos, eu tenho aqui dois certificados. Eu tenho um certificado para desenvolvedor e eu tenho um outro certificado para distribuidor. Ou seja, pessoal, isso aqui é um para eu poder testar os celulares aqui enquanto eu estou fazendo e outro quando eu quiser enviar para a App Store. Isso aqui, tu não vai pagar por isso, tá? Isso aqui é muito simples. Se tu tem um celular e tu quer testar, é o caso aqui. Eu quero testar esse celular. Tu só vai vir aqui, certo? E vai criar um celular. Você vai criar um... Você vai criar aqui, então, um certificado. Tu pode selecionar aqui. Tu quer de desenvolvedor, certo? Ou tu quer um de produção. É um desses dois, tu vai querer para desenvolver ou é para mim já enviar para a App Store? Ah, eu quero testar no meu celular. Tu vai vir aqui e vai criar aqui dentro, tá ok? Beleza? Eu... A gente pode fazer isso aqui, só que ele gera um certificado. E eu preciso abrir isso aqui lá no Mac para eu poder testar. Então, o ideal é a gente já fazer isso aqui direto no Mac. Eu vou abrir o VNC. Você que não tem o VNC, baixe o VNC e faça a ligação, tá ok? O que eu vou fazer? Eu criei um usuário aqui na Apple do zero para ensinar a vocês, tá? Eu vou acessar a minha conta, a mesma conta que eu tenho lá no developer, nerynates.com, arroba gmail.com, tá? Eu vou acessar aqui a mesma, porque aí já fica tudo certinho. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu criei uma conta do zero. Criei um novo usuário aqui no meu Mac, certo? Está configurando o Mac para mim poder iniciar realmente do zero. esse processo com vocês, tá ok? Veja que é uma conta zerada aqui. Vocês já têm o Mac de vocês aí, né? Então, vocês não vão precisar fazer isso aqui. Se quiser fazer, pode até fazer também. Mas veja só, eu iniciei uma conta do zero aqui, um usuário. Eu tenho aqui vários usuários. Então, eu criei um usuário exatamente do zero, que é para mim poder estar mostrando tudo isso aqui para vocês, tá ok? É muito legal. Então, é o seguinte. Na nossa próxima videoaula, vamos então trabalhar com o Mac, vamos trabalhar aqui com os certificados, vamos com os apps IDs, com os devices, com os provisions. Vamos testar e depois vamos publicar lá na App Store, tá certo? Um grande abraço, até mais e tchau. Tchau. Tchau.